Música Você se incomoda com o excesso de pele na pálpebra? Ou acha o seu olhar um pouco caído? Saiba que a medicina já inventou soluções para isso. Confira na reportagem. As pálpebras caídas deixam a visão um pouco... Limita a amplitude, né? E no trabalho do computador, muitas horas seguidas, começa a pesar, as pálpebras pesam. E eu comecei a fazer muito esforço na leitura e no ato de ficar olhando para a tela. Foi este problema que fez Maria ir em busca de uma solução dentro da medicina estética. O excesso de pele nas pálpebras atrapalhava também a saúde dos olhos. Eu tinha, me aparecia quase todas as semanas, inflamação nos olhos. E eu colocava algum colírio e não dava resultado. E eu fiz um tratamento, daí já com outra, uma outra doutora. E ela me disse, bom, agora o teu caso talvez só uma plástica. Houve épocas que eu cheguei a dizer para os meus clientes, os meus alunos, que eu não poderia fazer o trabalho. Devido ao cansaço, eu não poderia trabalhar muitas horas, nem à noite, porque se tornava muito cansativo. O procedimento que ela realizou foi a blefaroplastia, cirurgia plástica que elimina o excesso de pele nas pálpebras e as bolsas de gordura em volta dos olhos. A blefaroplastia vem justamente para tratar essas situações ou reposicionar essas estruturas e o excesso de pele, de maneira que a gente reverta isso, ou que a gente pelo menos bote esse relógio para trás um pouco e largue ele a correr de um tempo mais, digamos assim, mais favorável. Segundo o especialista, o procedimento é rápido, mas como em qualquer outra intervenção plástica, requer exames para avaliar as condições do paciente. O procedimento em si geralmente é um procedimento tranquilo, realizado sob anestesia local e sedação, que acaba sendo mais confortável para o paciente. É bom informar que o paciente sempre tem que fazer uma avaliação pré-operatória antes do procedimento, então isso é bem importante a gente deixar frisado. Mas a cirurgia em si é uma cirurgia de rápida execução, em torno de uma hora e meia, no máximo duas horas. A seguir o paciente vai para a sala de recuperação e geralmente no mesmo dia que faz o procedimento já tem liberação para casa. A recuperação pós-operatória é rápida. O paciente volta para casa no mesmo dia. O ponto de vista de dor é uma recuperação excelente, porque o paciente não tem nada de dor. É uma das poucas cirurgias onde a gente pode garantir ao paciente zero de dor. Foi bem tranquila. Eu estava muito segura, tive muitas informações. Eu tirei muitas informações. E sabia mais ou menos tudo como ocorria. E ocorreu tudo bem normal. A cirurgia mantém o formato dos olhos e promete dar mais harmonia ao rosto. Para Maria, o resultado foi positivo. Fiquei muito satisfeita de ter tomado essa iniciativa, que foi bem positiva para mim e para as pessoas que vivem comigo, que todos ficaram contentes, que tinham me estimulado a fazer. E geralmente com três meses a gente já tem um resultado bem definitivo, bem estabelecido, a ponto de poder fazer, por exemplo, uma fotografia de antes e depois e fazer uma comparação mais crítica da situação. Já pensou em uma maquiagem que dura o dia inteiro? Para as mulheres que têm uma vida agitada, mas não suportam sair sem maquiagem, a micropigmentação pode ser uma boa opção. A micropigmentação, ou mais conhecida como maquiagem definitiva, é uma arte de introduzir cor na pele, muito buscada por mulheres como Jussara, que procuram ressaltar ainda mais sua beleza. A mulher sempre teve dupla jornada de trabalho, é dona de casa, trabalha fora, e eu acho que tudo que tu puder fazer para facilitar a tua vida, a gente faz. E no trabalho, pelo menos no meu, eu acredito que imagem é uma coisa bastante importante, então tudo que tu puder fazer para melhorar a tua imagem, a tua parecer bem, e pela praticidade também. Por mais parecida que seja com uma tatuagem, a maquiadora especializada na técnica garante que os pigmentos são diferentes. São pigmentos orgânicos aplicados na pele, que seriam epiderme, e não deixar ultrapassar essas duas barreiras. A micropigmentação, além de deixar a mulher com aspecto mais jovem, ajuda a disfarçar pequenas imperfeições na pele, como estrias e cicatrizes, com pouca dor e sem ser necessário grandes cirurgias. Mas ter os olhos sempre bem maquiados, o contorno da boca bem feito, faz com que as mulheres optem pela técnica. Mas a parte do rosto mais procurada é a sobrancelha. A sobrancelha é a parte mais procurada, por ser, na verdade, um contorno do rosto. Então elas estão constantemente inconformadas, insatisfeitas. Mulher moderna, ela quer mais. Ela quer estar evidente, ela quer estar bem. Dependendo do caso e do nervosismo da paciente, uma sessão para fazer a maquiagem pode durar 40 minutos. Durante o período de cicatrização, que é cerca de 3 a 4 meses, o cuidado principal deve ser com o sol. O banho também pode ajudar no processo. Fazendo a sepsia normal, não queria aquela casquinha, não vai arrebentar e não vai perder pigmento. Jussara, que fez o contorno dos olhos há 8 anos e a sobrancelha há 4, busca retocar a maquiagem a cada 3 anos, para que seja mantida de maneira natural e garante que muita coisa mudou em sua vida após a maquiagem definitiva. Levanta a tua autoestima. Tu sempre vai te ver mais bonita. Eu acho que ela é um dos fatores. É esse aí, é a tua autoestima. Agora o assunto vai ser blefaroplastia e maquiagem definitiva. Doutora, qual que é a vantagem e desvantagem da blefaroplastia? A desvantagem é quando feita não deixa a pálpebra fechar. Às vezes a pessoa fica com a pálpebra inferior muito caída, porque é tirado a pele numa cunha aqui e numa cunha em cima. E daí, quando fica dificultada, isso o olho não lubrifica. E isso é muito doloroso para o paciente e deixa a visão turva. Porque a lágrima é a primeira lente que o olho tem. E precisa ter sempre um filme lacrimal sobre a superfície do olho. E é muito importante. Ainda mais hoje em dia que as pessoas usam tanto o computador, leem em e-books, e estão sempre jogando no smartphone. Então, é muito importante ter esse cuidado. E o cirurgião plástico, geralmente é feito com cirurgião plástico, junto com, talvez, outras cirurgias de face. E fica, às vezes, com esse problema, tem que reintervir. Então, essa é a única desvantagem. A vantagem é a mesma também. Porque a pessoa que está com muita pele sobrando também tem problema de lubrificação do olho. Então, fica perdendo lágrima porque fica um sulco aqui e a pessoa fica perdendo forma. Forma um lago na pálpebra inferior. Mas não é distribuído essa lágrima uniformemente. E a pessoa fica tendo problemas por ter esse excesso de pele. Também não pisca direito. E também a luminosidade fica diminuída quando a pessoa, antes, com esse excesso de pele. Então, a vantagem é fazer a cirurgia que a pessoa fica muito mais limpa. A luz entra melhor. Então, essa é a vantagem da blefaroplastia. E esse procedimento, ele é feito só com indicação ou qualquer pessoa que se sinta mal ali com aquela pelezinha sobre a palpa? A indicação é a pessoa se sentir desconfortável, se estranhar no espelho e abrir o rosto deixa aquela expressão menos cansada quando faz a cirurgia. E antes a senhora falou das pessoas que passam o tempo em frente ao computador. Quantas horas indicadas? O máximo que uma pessoa pode ficar em frente ao computador? Não tem assim o máximo, entendeu? Mas tem a pessoa estar piscando, se lembrar que às vezes fica muito concentrada. Já diz um ditado gaúcho que diz que está tão entretido que nem pisca, né? Então, a distância e a lubrificação e um descanso depois de 50 minutos, uns 10 minutos, sair, olhar para longe, piscar para renovar a lágrima, botar talvez um lubrificante, né? Quando sente aquela sensação de areia, de ardência. Então, ter esse cuidado, né? 50 minutos dá um tempo. E sobre maquiagem definitiva, tem algum risco para os olhos? Não, porque a maquiagem definitiva não é feita no olho. Eu já vi gente fazer tatuagem no branco do olho, né? Eu acho... Em primeiro lugar, esteticamente, eu acho muito feio. Mas isso é a minha opinião. E de muita gente também. E, em segundo lugar, a maquiagem definitiva, ela é feita na pele. Tem que ter o cuidado do tatuador, né? De fazer... Porque ela não tem, vamos dizer assim, um entrar para o olho, né? Não tem como. São estruturas bem diferentes. Então, não tem um perigo, assim, a não ser que o tatuador erre a mão, né? É, der um grande risco, né? Mas, enfim, as mulheres podem ficar tranquilas. Tranquilas, é. Não entra, não vai para... Não vai prejudicar. Para a estrutura do olho, não. Né? Então, tá bom, doutora. Muito obrigada pela sua participação em nosso programa. O Vida em Equilíbrio fica por aqui. Se você quiser rever o programa, acesse nosso canal no site youtube.com.br TV Fevale. Até a próxima! E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri